Um dia depois de ter sido notícia, o homem que tocou numa repórter sem consentimento pediu desculpa. O adepto russo contactou os estúdios para retratar-se e justificou-se dizendo que não tinha intenção de tocar no peito da jornalista e que apenas queria aparecer na imagem devido a uma aposta que fez com um amigo. A abordagem inesperada aconteceu esta quinta-feira durante um direto sobre o Mundial de Futebol e levou a repórter a pedir mais respeito e a denunciar publicamente o comportamento do adepto como um assédio sexual. Obrigado.